Outro terceiro do São Paulo começou com a bela jogada do lateral São Paulino Pavão e terminou com um chute indefensável do veterano alemão. E o melhor caminho é o ataque. Juninho desenha o primeiro gol para Ailton. São Paulo 1 a 0. O Fluminense, mesmo desclassificado, não dá trégua. Ézio deixa dois zagueiros no chão para conseguir um empate. 1 a 1. 2 a 1. O alemão dedica a torcida. 3 a 1. Chuva, muita chuva. Muita vontade também em aumentar ainda mais o resultado do jogo. E Pavão toca para a palhinha. Ele faz, com categoria, o quarto gol do São Paulo. O Fluminense, que até então só aparecia no jogo para tentar segurar o ataque adversário, tem uma grande chance no finalzinho do jogo. E não perde. Leonardo, de cabeça, conclui. Deu certo. O São Paulo conseguiu a vitória, marcou quatro gols e garantiu a classificação. Agora, os planos são para as quartas de final. O adversário, o Guarani, time de melhor campanha no campeonato brasileiro. Amoroso e companhia, dá para se preocupar? Muito. Dá para se preocupar muito. O Amoroso é um grande jogador, mas no time do Guarani, o que conta é o conjunto da equipe, é o esquema tático determinado pelo treinador Carlos Alberto. E isso aí nós temos que nos preocupar, mas é muito. Agora entramos numa fase mais difícil, mais decisiva e temos que jogar mais do que estamos jogando. Uma grande conquista para o Brasil.